E uma operação da Polícia Federal para combater a pedofilia em 14 estados do país levou para a prisão professores, médicos, estudantes e também pais que abusavam das próprias filhas. Também foram detidos funcionários públicos que compartilhavam pornografia infantil dos computadores das instituições. A segunda fase da operação foi deflagrada em 14 estados do país. Ao todo, são cumpridos 72 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão preventiva e 2 de condução coercitiva. Até o fim da manhã, 30 pessoas haviam sido presas em flagrante em todo o país. Uma delas em Curitiba e 3 na região de Maringá. Os indivíduos foram presos por posse de pornografia infantil. E um desses alvos na cidade de Maringá, além de posse, no momento que os policiais chegaram, o indivíduo estava com o computador ligado compartilhando pornografia infantil na internet. As investigações da Polícia Federal começaram em 2010, após a prisão de um estudante de medicina de Curitiba, suspeito de armazenar e compartilhar imagens de pornografia infantil. Depois da prisão, a PF teve acesso a um ambiente, a uma espécie de ponto de encontro dos abusadores na internet. Todos eles usavam vidores russos para compartilhar imagens de abuso de crianças e adolescentes. As pessoas se encontravam ali, a partir dali começavam a manter contato por outros meios, por e-mail, por telefone, por redes sociais e por essa forma privada que compartilhavam, que se trocavam informações dessa natureza. Entre os presos também estão servidores de alto escalão, que usavam computadores públicos para armazenar e compartilhar pornografia infantil. Nós prendemos, no decorrer dessa operação, pessoas desde as mais simples condições financeiras até pessoas com uma condição financeira muito grande. Nós prendemos pessoas com 18, 19 anos de idade, prendemos pessoas com 80 anos de idade. Até agora a polícia já identificou 15 vítimas de abusos. Os presos vão responder por crimes de posse, compartilhamento e também produção de pornografia infantil. A pena pode ser de 4 a 8 anos de prisão. E no caso de abuso de vulnerável, pode ser considerado um crime hediondo.